Você sabia que essa casa misteriosa em Red Dead 2, além de um easter egg, ela tem um significado maior para quem já zerou o jogo? Mas tome cuidado, porque esse vídeo tem spoiler do final do jogo. A maioria da galera que já jogou Red Dead sabe que no território de Ambarina existe uma misteriosa casa, que de um certo ponto de vista, ela parece mais um monte de intúdio. Mas ao chegar na sua frente, o jogador percebe que ela foi baseada na casa dos Hobbits, da trilogia dos Senhor dos Anéis. Na casa também podemos perceber um símbolo de uma tartaruga em seu telhado, que era utilizado por uma religião chamada de Kelonia aqui no jogo. Essa religião é uma religião fictícia apresentada durante o jogo de Red Dead. Kelonia acredita em uma sociedade de utopia, livre de autoritarismo do rei ou da igreja. E pra quem não sabe, o túmulo do Arthur fica ao lado dessa casa, e isso se dá por dois motivos, na minha opinião. O primeiro motivo é que o local foi escolhido por causa de um pedido feito pelo Arthur, que queria ser enterrado no oeste, em frente ao pôr do sol. O segundo motivo é que ele foi enterrado nesse local, ao lado da casa de Kelonia, para mostrar que ele viveu em uma grande utopia, onde eles ditavam suas próprias regras, longe do autoritarismo do rei ou da igreja. E que apesar de qualquer motivo, ele sempre estava à disposição para ajudar as pessoas ao seu redor.